Salve, salve galera da Queda Livre, meu nome é Clemio Pantoja, tô aqui na Escola de Paraquedistas da Queda Livre, Boituba, São Paulo, Brasil. Vou fazer um saltinho agora pro José, e aí meu brother? Pô, já é embora, esqueceu? Nada, acompanhando a mulher, a mulher falou pra ir. Ah é? Pô, nem ficou pra fazer uma entrevista, pô. Vem cá, é ela que te chamou com essa pessoa? Não, eu filmei, aí eu falei, vamos lá, ela não, não vou saltar, não, não vou só assistir. Chegou aqui, assistiu o vídeo, pirou e falou, vou saltar também, aí tá junto. Então é isso aí, tamo junto, daqui a pouco, 12 mil pads, 200 por hora, cameraman filmando, espetáculo. Vamos lá, vamos mandar? Tate aqui. Tate aqui. Tate aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho O que é isso? E aí, mano? Da esquerda, a esquerda, da esquerda E aí, como é que foi? Valeu a pena, bom demais né, vai ficar viciado, é pior que cachaça meu irmão É assim mesmo, levanta aí, e aí como é que foi, fala pra gente Gostou da experiência? Meu, é coisa única, uma vez na vida eu indico, qualquer pessoa tem que fazer isso É indescritível né, é, praticamente só saltando mesmo pra você entender como é que é Parabéns, é isso aí, vamos fazer uma foto aí todo mundo junto E aí, que é da livre, valeu E aí, que é isso aí, vamos fazer uma foto aí E aí, que é isso aí, vamos fazer uma foto aí